No ar, Radix, o R da Questão. Olá Radixianos, começa agora mais uma edição da Rádio Radix, o R da Questão. Aqui você vai ficar informado sobre tudo o que acontece em nossa empresa no Brasil e no mundo. E tem novidade tecnológica pintando por aí, viu? A Radix está desenvolvendo um alerta de proximidade para garantir a segurança de quem trabalha perto de maquinários. A ideia é que o alarme dispare caso algum funcionário se aproxime de um local de alto risco. E quem conta mais para a gente sobre o assunto é o diretor comercial Flávio Waltz. Cada colaborador tem o seu TAG, como se fosse um EPI, um equipamento de proteção individual. Um capacete, uma bota, um óculos de proteção e o nosso TAG. Esse TAG emite uma frequência, uma onda eletromagnética de rádio, 900 MHz, com um ID único dele. Meio que ele fala, eu estou aqui, eu estou aqui a cada um segundo. E além do TAG, a gente desenvolveu dois outros elementos, que são sensores. Um fica na cabine, ao lado do volante e indica para o motorista ou para o operador da máquina quantas pessoas estão na proximidade. E sempre que uma pessoa nova é identificada, ele emite um alerta sonoro. Notícias de Houston A Radix US é a patrocinadora de ouro da ISA, International Society of Automation, evento de automação que acontece em Houston, entre os dias 9 e 12 de novembro. Em breve você vai saber mais detalhes sobre esse importante encontro, viu? E de volta ao Brasil, a Radix também vai patrocinar e participar do IT Forum 2015 em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro. O evento, que reúne profissionais de tecnologia da informação e comunicação, tem como objetivo promover um ambiente para a geração de grandes negócios, networking e conteúdo de qualidade. A Radix participou na semana passada do 11º Prêmio Brasil Ambiental, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A empresa concorreu na categoria Inovação com o projeto Sustentabilidade Radix e com o apoio aos projetos de barco solar da equipe Vento Sul da Universidade Federal de Santa Catarina e Protótipo Automotivo de Alta Eficiência Energética e Sustentável da Mailad da Universidade de São Paulo. Ao todo foram 49 projetos contemplados. Parabéns Radixianos! E olha só, Radix está sempre preocupada tanto com o bem-estar dos nossos colaboradores, quanto das comunidades que nos cercam. Prova disto foi a recente arrecadação de brinquedos a serem doados para as crianças atendidas pelo Instituto Girassol. No local são realizadas atividades escolares extras e alimentação para 60 jovens carentes de 4 a 11 anos. E você, Radixiano, pode continuar ajudando, viu? Até o final do mês, a equipe de eventos da nossa empresa vai arrecadar materiais de limpeza para ajudar a instituição. Se você ainda quer fazer a diferença na vida dessas crianças, doe detergente, desinfetante, água sanitária, sabonete e papel higiênico. Para isto, basta entregar o material para a equipe de eventos. A Radixiana Bianca Dias bateu um papo com a nossa rádio e conta um pouco para a gente sobre esta bela iniciativa. Eu conheci esse projeto desde 2005. A ideia de fazer campanha aqui na Radix é justamente poder ajudar a instituição, que faz um trabalho tão bonito, a continuar esse trabalho. Porque sem doação eles não têm de onde tirar. É tudo voluntário ali. A gente já fez aqui na Radix a arrecadação do ovo de Páscoa, que foi um sucesso. As crianças adoraram. Mandaram cartaz lindo para a Radix, agradecendo, falando que a Radix era uma empresa maravilhosa, que eles estavam felizes. E, assim, eu sou muito suspeita a falar sobre esse projeto porque eu vejo de perto. São pessoas que realmente se dedicam em ajudar essas crianças e os pais, né? E por hoje é só. Estamos esperando a sua participação nos nossos programas. Escreva para pautas arroba radixengi.com.br. Um ótimo dia e até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o Radix. O R da questão. Música 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 Amém.